Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui a mais um vídeo dos famosinhos do Tutube. Bom, gente, hoje eu vou falar aqui da Inara e da Letícia, gente. Parece que elas estão em confronto lá na pratinha, né? Acho que o Dilson até já soltou o vinho falando disso. Aí muito se especulou nesse... o que estaria acontecendo, porque elas fizeram toda aquela recepção para a Letícia. Ah, Letícia tá vindo, Letícia não sei o quê, começou a cantar a música da Letícia, a pisadinha, né? Toda aquela festa. E eu achei, gente, que elas começaram a se estranhar a partir do momento que a Letícia soltou o tour pela casa da mãe dela, né? Ela foi lá com a desculpa que foi tomar um café na casa da mãe dela, aproveitou e fez o tour na casa. E a Inara já havia prometido que ia fazer um tour depois da reforma, né? Com isso, ela perdeu o conteúdo porque a Letícia soltou antes o conteúdo dela, né? Inclusive, nos stories, a Inara, ela meio que debocha, né? Nos stories, ela fala que ela vai soltar um conteúdo exclusivo e... só que ela não ia falar porque... pra não roubar o conteúdo dela, né? Então, eu acho que ela deu essa mensagem pra alguém, né? E esse conteúdo exclusivo, provavelmente, né? É o tour no quarto dela, né? Dela e da irmã dela. Provavelmente deve ser essa reforma que elas vão fazer no quarto assim que elas voltarem. E a Letícia, ela fez questão mesmo de mostrar cada cômodo da casa, gente. Por fora, por dentro, mostrou o quarto da mãe, só não mostrou o quarto das meninas. Mas o restante, o que ela podia mostrar, ela mostrou. E com isso, eu acho que criou esse climão entre elas. Só que eu acho que esse clima delas já existe... Já existe desde o casamento, que eu tô achando que elas estão se estranhando. O motivo real eu não sei, mas a sensação que eu tive é que elas já estavam se estranhando desde o casamento. Porque se vocês verem os vídeos do casamento, elas não estão juntas, né? A Letícia grava do lado, a Inara grava do outro, a Naara grava do outro. E tudo isso, gente, eu acho que é por causa de conteúdo do YouTube, né? É interessante que quando o dinheiro entra, a família não existe, a amizade não existe. A questão é ter dinheiro, é ter vídeo pra postar. Então, eu achei isso de uma infantilidade, tanto por parte da Inara, quanto por parte da Letícia, né? Elas poderiam entrar em comum acordo e, de repente, uma fazer o tour pela casa, a outra fazer só o tour pelo quarto da mãe, né? E a Letícia ainda falou que foi a mãe dela que pediu pra fazer o tour pela casa, né? Então, assim, eu achei que ficou bem desagradável. O clima entre elas tão bem pesado. A Mara, né, que a amizade volte, né? Porque elas vão ter que conviver durante muito tempo. E se ficar nessa rivalidade, é perigoso até atrapalhar o casamento dos pais delas, né? Então, tomara que tudo se acerte. Mas que esse clima já tá chato, que esse clima já tá tenso entre elas já faz tempo. Não é por causa depois desse vídeo. Desde o casamento, eu tô achando que elas tão se estranhando. Depois, a Letícia começou a postar coisa de falsidade, de que tinha que rever as amizades, não sei o quê. Depois, na sequência, as meninas foram pra casa da irmã, né? Só as duas. Em nenhum momento do vídeo, uma cita o nome da outra. Então, eu acho que elas tão se estranhando. Inclusive, eu dei uma olhada no Instagram da Letícia e não vi foto dela mais com a Inara e com a outra, né? Eu não sei se ela, na verdade, ela tinha postado uma foto, mas ela não tem mais essa foto no Instagram dela. Uma segue a outra ainda, né? Mas elas tão meio que se estranhando aí, por causa de, pra mim, por causa de besteira, né? É aquela questão de quem vai ganhar mais, né? Visualizações. Então, acabou a família ali, né? Por causa de dinheiro. Então, gente, vamos ver aí, né? Vamos ver como vai ser a cena dos próximos capítulos, né? Dessa família. E vamos ver o que vai dar tudo isso daí, né? Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não deixe de se inscrever, compartilhar, deixar o seu like. E o seu comentário aí, pra que nós possamos crescer juntos cada vez mais. Um beijo aos famosinhos do YouTube. Até o próximo vídeo. Tchau.